Olá, jovens! Vamos resolver o Enem 2000 hoje, tá? Primeira questão fala de fermentação, o uso de fermento biológico, faz uma massinha, espera ela subir para ver que a massa está boa para colocar para assar. O que isso indica para a gente? A presença do gás carbônico, que é ocasionado por fungos leveduras. Por isso que a alternativa 1 está errada, fala de maneira espontânea. A 2 está certinha, que a fermentação produz o gás carbônico que faz a massa crescer. E a 3 está errada, porque fala que o álcool tem maior densidade e por ter maior densidade sobe. E a gente sabe que quimicamente falando, tudo que tem maior densidade desce. Então, somente a 2 está certa. Na questão número 2, fala sobre adaptação de atletas para diferentes altitudes. A gente comenta bastante sobre isso, quando a gente fala de sistema circulatório, mal de atletas. E aí, até eu fiz um esqueminha aqui para a gente entender. Imagine uma pessoa que está a nível do mar, uma pessoa que está em alta atitude, ou uma pessoa que está mergulhando. Mergulhando, não está morta, tá? O que é a pressão atmosférica, gente? É literalmente a camada de gases sob a nossa cabeça. Então, quanto mais baixo eu mergulhar, maior a pressão atmosférica na minha cabeça. Quanto mais alto eu for escalar, ou passear, ou jogar uma bola, menor será a pressão atmosférica. A gente já elimina 3 e a única alternativa aqui é a letra A. A questão número 3 fala sobre transformações de energia. É um conteúdo que a gente estuda em física, mas na ecologia a gente também fala bastante pela questão das energias renováveis. Aqui contextualiza para nós uma usina termoelétrica que produz poluição térmica. Quando a gente fala de poluição térmica, a gente tem que ter ideia que essa água que está vindo do rio aqui para resfriar os condensadores, ela é devolvida a mais ou menos 400 graus Celsius. E essa temperatura, ela baixa a taxa de oxigênio dissolvido na água, tá? Então, nas alternativas aqui em relação ao impacto ambiental, a questão 1 está certa, que fala que o aumento da temperatura reduz essa quantidade. A questão 2 está certa, porque fala assim que esse aumento modifica o metabolismo dos peixes. E até eu fiz um comentário aqui, que uma das coisas que mais altera a taxa de metabolismo, de reprodução de um animal, gente, é a temperatura ambiente, tá? E a questão 3 está errada, porque fala que o aumento da temperatura diminui o crescimento de bactérias e algas. E, na verdade, a gente tem uma proliferação ali de micro-organismos que a gente não está acostumado naquele ambiente, o que acaba favorecendo a queda na população da vegetação e não aumenta o desenvolvimento dos vegetais, tá? Então, somente a alternativa 1 e 2, e a certa é a D. Na questão 4, é uma questão que fala sobre distribuição geográfica de aves, e ele contextualiza que existem evidências que existe um parente em comum entre essas três aves, a ema, a avestruz e o emu. Aqui na América do Sul, aqui na região da África e aqui na região da Oceania. O que ele sugere? E que em algum momento tinha um ancestral em comum, então, sei lá, vamos supor que um ancestral aqui, que devido a isolamento geográfico, houve, então, migração para esses pontos, e que a falta de fluxo gênico gerou essa diferença entre essas três espécies, tá? A questão traz para a gente, na questão A, B e E, sugestões que não indicam ancestralidade em comum. Quando na questão C, ele fala, sim, que os humanos trouxeram essas aves assim que elas surgiram na Terra. Opa, e vamos lembrar que humanos existem na Terra aproximadamente 200 mil anos, as aves existem bem antes dos mamíferos, então, aqui tá errada. E a única alternativa que traz para a gente uma explicação relacionada a isolamento geográfico, a não ação de fluxo gênico, é a questão D, a questão D, que fala sobre o afastamento das massas continentais quando houve a ruptura de um continente único dispersando essas aves por diferentes regiões, tá? Na questão 5, a gente tem uma questão de dinâmica populacional. A gente estuda bastante isso aqui em geografia, mas na ecologia a gente tem capítulos de livro do terceiro ano do ensino médio que falam só sobre isso. Quando a gente fala de dinâmica populacional, a gente tá falando de índices numéricos, natalidade, mortalidade, emigração e imigração. Aí lembra assim, gente, quando a gente vai sair para o lado externo, ou seja, a gente vai emigrar, é a saída. Quando vem para o lado interno, é a imigração, só para não confundir, tá? Uma dica rápida. Então, quanto mais nascer e mais imigrar para uma região, a minha população vai ser positiva, porque essa taxa aqui, ela é maior do que a taxa de mortalidade e de emigração. Então, eu preciso procurar uma resposta que seja parecida com isso aqui para a população do Brasil no século XX que está em crescimento. E aí, a alternativa que dá certo é a letra B. Questão 6. Traz para a gente um gráfico com três situações de ambientes, um ambiente agrícola, um de floresta regenerada e um de floresta natural. E nesse gráfico, tá mostrando para a gente o fluxo de um rio após uma chuva. Então, vejam que o fluxo desse rio numa região agrícola que é totalmente desmatada, né? Pare e pense naquelas regiões de fazendas que a gente viu, por exemplo, nos noticiários, acontecendo em Bonito, que estava sendo literalmente lavada e sujando aqueles rios que são estonteantemente lindos, naturalmente, quando não havia essa ação da agricultura. O que acontece quando existe a agricultura? A água, ela escoa muito rápido e ela leva o que tiver na frente. E todo esse barro, toda essa terra, toda essa areia, agrotóxicos, tudo vai ser levado junto com o rio. Já quando a gente tem uma floresta natural, vejam que essa água, ela permanece por mais tempo em equilíbrio. A diferença, a flutuação aqui nessa variação de fluxo fluvial é muito pequena. Ou seja, ela demora mais para ficar ali, ela demora mais para ser escoada, ela demora mais por quê? E aí até eu fiz um desenho aqui só para a gente lembrar. Quanto mais raízes de árvores eu tiver em uma região, maior a absorção de água. Então, esse gráfico aqui de florestas naturais mostram para a gente que a ação das raízes na beira do rio mantém esse fluxo mais estável, a gente não vai ter essas corredeiras de água levando tudo que vem pela frente. A flutuação é bem menor aqui, tá? E aí só para aproveitar o gancho, lembrem-se que as raízes, além da fixação, então ela faz essa absorção de água e sais minerais, o que vai ajudar a drenar os terrenos e evitar erosão. Então, nesse sentido, a interceptação da água da chuva, ou seja, aonde tem a captação de água melhor, ela é maior no ambiente natural preservado, tá? Por interpretação. Questão 7 também fala de água, mas fala de ciclo d'água, eletricidade, usina hidrelétrica, barragem, construção da barragem e impactos ambientais da construção da barragem, tá? Uma barragem, gente, ela não libera gases atmosféricos suficientes para provocar enxuva ácida ou alterar o efeito estufa, tá? Quando a gente fala em uma poluição atmosférica de usina hidrelétrica, existe, existe um mínimo ali. Por quê? Porque quando a gente constrói essa barragem, muita vida vai morrer. E muita vida morrendo, a gente tem muita decomposição de matéria orgânica, tá? Então, existe o impacto ambiental relacionado à poluição atmosférica, mas é muito pequeno. O principal efeito tá na questão dos alagamentos e consequente desequilíbrio da fauna e da flora. Questão D. Já na questão 8, a gente tem um gráfico que traz pra gente a evolução do oxigênio ao longo do tempo, quantidade, níveis de oxigênio, e a evolução dos seres vivos na Terra em relação à quantidade de oxigênio. Eu fui destacando nas alternativas, né, o que aparece lá no gráfico. Eu acho que isso aqui é uma ótima ideia pra vocês fazerem, tá? Mesmo que durante uma prova ali, de verdade, a gente só tá com o lápis na mão, cara, circula, circula, faz quadradinho, faz delineado, faz tracejado, que fica mais fácil de interpretar. Então, a letra A está absolutamente certa, isso aqui quando a gente fala de origem da vida, a gente fala que as primeiras formas de vida surgiram, se originaram na ausência de oxigênio, tá? E aqui no gráfico fica muito claro, pois mostra que é aparecimento da vida e tá antes do surgimento do oxigênio, tá? Taxa 0% aqui. Já na B fala assim, a atmosfera primitiva tinha 1%, não, a atmosfera primitiva tinha 0%. Na C, na D e na E, são três situações diferentes, ele fala aqui sobre o início da fotossíntese, depois, no período pré-cambriano, e depois quando surgiram os primeiros anfíbios, que são os primeiros vertebrados. E ele, nessas três questões, ele fala sobre estabilidade nos níveis de oxigênio, o que não é visto nesse gráfico, né, os níveis foram se estabilizar nos tempos atuais. Questão 9, ignora minha pochila molhada, que eu acabei de molhar tudinho, é uma questão que fala sobre variações nas concentrações de poluentes, tá? E aí eu fui anotando várias coisas aqui, vou colocando meu raciocínio para vocês interpretarem comigo. Primeiro, no gráfico ele traz para a gente quantidade de óxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, ozônio e monóxido de carbono. O que fica evidente? Que depois das 24 horas, ou seja, depois da meia-noite, nós temos uma redução bem drástica desses níveis de poluentes, né, o que fica ali até mais ou menos umas 5 horas da manhã. Ou seja, a gente não tem atividade de carros e de indústrias, é óbvio que esse número vai cair. E outra coisa que a gente observa é que nos picos, né, saída de trabalho, como no almoço, mais ou menos, como entrada e saída, aliás, de trabalho, a gente tem picos coincidindo aqui com concentrações mais altas desses poluentes, né. E aí a gente tem que lembrar o quê? Esses poluentes, eles são emitidos principalmente em combustão. Então, tanto os automóveis quanto as indústrias exalam isso aqui. Mas quando a gente fala de óxidos de nitrogênio, eles são emitidos principalmente pelo uso de gás natural em caldeiras, em indústrias, assim como os óxidos de enxofre, tá? O fato é que em altas temperaturas acontece um fenômeno que a gente chama de smog fotoquímico. O que é um smog fotoquímico? Quando o óxido de nitrogênio sofre em conversão graças ao efeito da luz solar e formam dióxido de nitrogênio, formando óxido de nitrogênio ou oposto, mas nesse caso que eu coloquei aqui, está liberando oxigênio ainda. Esse oxigênio vai reagir com o gás oxigênio da atmosfera, e vai formar o gás ozônio. E gás ozônio, gente, no solo, ao nível do solo, ele é extremamente tóxico para a saúde humana, tá? Esse ozônio, ele pode se fixar nas membranas celulares, alterar a permeabilidade celular, ou seja, afetar todo o nosso metabolismo. O fato é que, quando ele traz para a gente as alternativas, a questão 4, ele fala que esse ozônio está aqui porque ele veio da estratosfera. Não, esse ozônio está aqui por causa da conversão desses óxidos de nitrogênio, tá? Em altíssimas temperaturas. Na questão número 1, a gente tem aqui um exemplo, né, que está certo também, concentração de óxido de nitrogênio diminui e de óxido de nitrogênio aumenta em razão da conversão. Questão 2, a concentração de monóxido de carbono no ar está ligada a maior ou menor intensidade de tráfego, beleza? E a questão 3 fala que os veículos emitem óxido de nitrogênio apenas nos horários de pico. Ah, então o carro escolhe. Não, agora eu vou soltar óxido de nitrogênio. Então, por isso, a questão é só 1 e a 2, tá? Agora, na questão 10, a gente tem aqui um gráfico muito bem elaborado, que quebrou a cabeça da galera, por quê? Neste gráfico tem a sobreposição de diferentes habitats de aves. Só que na consigna, ele fala assim, o esquema baixo representa os diversos meios em que se alimentam aves. Quando a gente lê esses meios, a gente tem aqui ó, arrosais, pântanos, estepe, charco, ilhotas de nitificação, ou seja, a gente tem habitat, ele não tá falando nicho ecológico, ou seja, o que que essas aves comem. Então, com base neste gráfico, nessa imagem, eu posso inferir que há competição? Não posso, gente, é por isso que a letra E, eu não tenho informações aqui de nicho ecológico. Lembrem-se do princípio de Gauss, espécies podem conviver no mesmo habitat se o nicho ecológico não for o mesmo. E com base nessas informações, eu não tenho dados suficientes para dizer que elas estão competindo. Na questão 11, a gente tem uma questão que fala sobre abastecimento de água floretada e traz aqui os benefícios do flúor para os dentes e fala também que esse flúor, ele vem em águas tratadas, mas também pode vir em vitaminas ou também nas pastas dentais. E que o excesso do flúor causa o que a gente chama de fluorose, que pode corroer o esmalte do dente e causar sérios danos, né? Então, assim, tem um errinho de digitação na apostila aqui, tá? Essa aqui ainda é a 11, tudo isso aqui é a questão 11. Aqui é a primeira alternativa da 11 e aqui é a alternativa C da 11, tá? Só corrijam aí na apostila de vocês. A primeira questão, ela está certa, fala que essa floretação é importante para a manutenção dos dentes, beleza? A 2 está errada, porque ele fala assim que os lençóis freáticos citados aqui no texto contêm compostos de flúor em concentração superiores às existentes na água tratada. Na verdade, gente, ele deixa bem claro aqui que tanto no lençol freático quanto na água tratada eles acharam excesso de flúor. E isso já é muito válido para a gente, eu vou dar uma dica aqui, tá? Por que a gente não deve encontrar uma fonte de água mineral escorrendo, assim, numa cachoeira, né? A gente está viajando, vê lá num paredão, ai, vou tomar essa água. Pode ser que essa água natural, ela tenha excesso de algum sal mineral, tá? E isso é bastante grave, então a gente deve ficar atento a esses detalhes. A questão 3 está certa, pois fala que as pessoas podem adquirir flúorose por diferentes tipos, ou pela fonte de flúor na água de abastecimento, ou pelos cremes dentais ou vitaminas. Certinha, então, a 11 letras D. Assim é o que a gente arrumou ali, tá bom? A questão 12 fala sobre o petróleo, né, como um todo. E aí, dentre as alternativas, ah, petróleo é um recurso energético renovável? Não. Ele é retirado apenas em áreas marinhas? Não. A extração e aproveitamento de petróleo são atividades não poluentes? Não. Extremamente poluente. O petróleo é um recurso energético destruído homogeneamente em todas as regiões? Não, a gente não tem petróleo em todas as regiões, né? Vamos pegar a nossa região aqui, falo de Mato Grosso do Sul, né? Nós não temos uma região onde é visto esse recurso. E aí, a alternativa aí está certinha, porque fala que é um recurso não renovável a curto prazo, explorado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas submarinas. Perfeito. Já na questão 3, uma questão de bioquímica maravilhosa. Está falando de metabolismo de carboidrato, está falando de glicemia, está falando de glicose, está falando de insulina. E aqui, a gente tem que lembrar uma diferencinha básica, um detalhe. Quando nós falamos em insulina, que é um hormônio, qual é a função da insulina? É, entre aspas, guardar a glicose dentro da célula. Então, ela permite que a glicose entre na célula, tá? Já quando a gente fala em enzimas que digerem aminoácidos, enzimas que digerem lipídios, enzimas que digerem carboidratos, a gente está falando em proteínas que quebram essas moléculas, tá? Que fazem a digestão, que lisam, que diminuem o tamanho. Então, por exemplo, quando a gente se alimenta de um pão, eu tenho amido, eu preciso quebrar esse pão para liberar o amido, depois quebrar o amido para liberar a maltose, quebrar a maltose para liberar a glicose, tá? Isso é o papel de uma enzima. Então, na questão A e B, ela meio que confunde, a questão meio que confunde para a gente esses dois conceitos, está errado. Na C, fala que o acúmulo de glicose aumenta a insulina. Não, quando a gente tem acúmulo de glicose no sangue, aliás, repetindo aqui, a C, ele fala, o acúmulo de glicose no sangue é provocado pelo aumento da ação da insulina. Não, o aumento da ação da insulina diminui a quantidade de glicose, tá? Então, se eu diminuir a insulina, eu aumento a glicose. Se eu aumentar a insulina, eu diminuo a glicose. Então, aqui está o contrário do que é certo que fala na letra D. A diminuição da insulina circulante provoca um acúmulo de glicose. Sim, se eu não tiver insulina circulante, eu não vou guardar a minha glicose, o meu acúmulo e as células, e eu tenho esse acúmulo, eu tenho uma hiperglicemia, tá? Aí também está o contrário, também está errado. Já na questão 14, a gente tem um gráfico aqui, mostrando para a gente um ambiente aquático, onde a partir do tempo 3, tem uma alta quantidade de nutrientes e uma alta produção, ou seja, eu estou tendo decomposição de nutrientes, eu estou tendo liberação desses nutrientes no ambiente, os organismos produtores estão fazendo fotossíntese, como tem muitos produtores, tem muitos consumidores, só que chega um determinado tempo que é o T6, começa a haver uma competição aqui pelo espaço, pelo oxigênio, e o exercício deixa claro com esse gráfico aqui embaixo que o oxigênio está diminuindo. Então, essa queda nos níveis de oxigênio levam à queda dos consumidores. Analisando o gráfico, a gente fica com a alternativa letra D, pois fala que a mortandade de peixes a partir de T6 é devida a essa insuficiência de oxigênio. Bem prática, bem direta, tá bom? Já na questão 15, nós temos aqui uma questão que ela é de geografia, mas contextualiza dentro da biologia, está falando de causas de algumas doenças, é um gráfico para se analisar, se a gente for ver aqui, até matemática entra, então é uma questão aí que envolve diversas disciplinas para a gente fazer análise dos dados, fazendo análise conforme aquelas informações que a gente já tem, e ele pede assim, de acordo com esses dados, informações prévias, analise as regiões, são cinco regiões, no lado de lá da folha do exercício, ele pede então para a gente falar quem que é sul, quem que é nordeste, quem que é norte, quem que é sudeste e quem que é centro-oeste. E aí, gente, tipo de questões de gráficos, de tabela, vocês sempre aproveitam risca, desenha, rabisca, não tenham medo de utilizar, explorar a sua prova para isso, tá? Ninguém vai ver as suas anotações. Por exemplo, na primeira alternativa aqui, ele fala assim, que essa dificuldade na obtenção de informações, falta de notificação e acesso precário aos serviços de saúde, são fatores relevantes na contabilização dos óbitos por causas mal definidas, ou seja, esse primeiro efeito aqui. Aí você já pensa assim, aonde eu tenho acesso precário aos serviços de saúde? Gente, ou é norte ou nordeste. Então, você vai anotando. Quando eu chego, por exemplo, lá na última, ele fala que a região norte é a única que apresenta todas as taxas por 10 mil habitantes abaixo da taxa total brasileira, da taxa média brasileira. Então, eu já sei que aqui não é norte, já elimino. E aí, você vai analisando as questões, as alternativas, a gente chega, então, no resultado aqui de letra C, nessa ordem, de acordo com a tabelinha, tá bom? É isso, termino por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com o Enem 2001.